Elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Deus é bom, Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza, Deus é o nosso socorro bem presente na hora da tribulação. Não há o que temer, precisamos de confiar, precisamos de descansar no Senhor. Entrega a sua vida a Ele, confia nele, somente Ele lhe fará. Ele é Deus. Ó Deus, Criador do Universo, em nome de Jesus Cristo, nós queremos te agradecer, te louvar, te exaltar por essa sexta-feira maravilhosa na tua presença, meu Pai. Tu és maravilhoso, Tu és grande, grandioso és Tu, ó Pai, digno de honra, digno de glória. Te louvo pela alimentação que o Senhor tem nos dado, te louvo pelo ar que nós respiramos, pelos cuidados que o Senhor tem conosco. Tu és um Deus maravilhoso, um Deus que tem cuidado de nós, papai. Eu só tenho a agradecer ao Senhor, te pedindo, meu Pai, as bênçãos dos altos céus para todos os nossos irmãos que têm nos ajudado no Projeto Pão e Salvação. Que o Senhor venha multiplicar, abençoar cada um. O trabalho lá na África, meu Pai, abençoe, meu Pai, as pessoas que estão recebendo as ajudas ali, meu Pai, do Projeto Pão e Salvação. Que o Senhor venha abençoar, meu Pai, cada irmão ali na África, em Moçambique, Senhor. Dá vitória, meu Deus. Multiplique para cada contribuinte, meu Pai. Abençoe também os nossos irmãos, ó Pai, Maranapas que fazem parte do canal João Peixoto, canal Lideni Peixoto, canal Viva com Deus. Pai, nós cramamos, meu Pai. Nós rogamos a Ti, ó Pai, pela Tua misericórdia. Aguardando a redenção, aguardando o nosso êxodo, aguardando a nossa saída deste Egito, Senhor. Estamos firmes. A qualquer momento o Senhor virá e nós estamos prontos, meu Pai. Nos ajude. Não deixe a Tua igreja embaraçar com os negócios desta vida. Não deixe o Teu povo se embaraçar com este Egito terrível, Senhor. Mas que nós possamos mantermos firmes as nossas lâmpadas, acesas, aguardando, cheios do Teu Espírito Santo, fugindo a cada dia mais do pecado, fugindo das coisas, de todo o embaraço que nos vem nos embaraçar neste mundo. Nos ajude, meu Pai. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, levantando as cabeças porque a nossa redenção se aproxima. Pai, nos ajude, meu Pai. Nós cramamos, meu Pai. Vem, Jesus, Tua igreja crama, Maranata. Ora, vem, Senhor Jesus. Glória a Deus, glória a Deus.